Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é Hawk Brain Gamer, trazendo pra vocês mais um vídeo. E é isso aí galera, hoje eu vou trazer alguma coisa mega, mas mega, mas mega mesmo, muito, muito diferente. Hoje eu vou dar uma fuçada aqui no meu Facebook galera, pra vocês terem uma ideia, que faz um tempinho já que eu não entro no meu Facebook. E hoje eu entrei, entrei né, resolvi dar uma fuçada aí pra vocês verem no meu Facebook, pra vocês não ficarem perdidos na hora de achar. E galera véi, eu tenho amigos pra caramba, vocês não fazem ideia, eu tenho 418 amigos. E eu quero aumentar esse número, entendeu? Porque agora é youtuber né? Então vamos dar uma fuçada aqui, ver as pessoas bonitas, ver as pessoas feias. Né? Ah, aqui chegou um novo youtuber da galera. Ah, agora é a rapaz, isso daí não me parece. Velho, eu tenho Facebook desde 2012, velho, 2012. Já é 2016. E, tá ligado? É, já, já postei várias, já tenho mais de mil fotos de perfil e tels. Cê é louco véi, muita coisa mano. Ai tem vídeos, vou mostrar alguns vídeos aqui. Tem vídeos aqui, que, que eu gravei. 2013, eu morava no Rio de Janeiro ainda, pra vocês terem uma ideia. Aqui ó, tem uns vídeos monstruosos que eu gravei jogando Resident Evil 4, eu gravei desenhando. Até acho que vou postar esses vídeos no meu canal aí. Ai véi, não tô pegando véi. Na moral. Eu curti a página, pra cacete, velho. Olha isso. Ó, meus vídeos com vocês, seus vídeos. Tem um vídeo pra caraca, velho. Olha, tem um vídeo de eu fazer desenhando aqui, ó, pra mouse, pelinho, né, pra cê. Aqui, tels. Vamos ver esse vídeo aqui, que o Facebook faz de graça. É tipo de momentos com você, entendeu? É da hora, velho. Não, velho. Tá, mas depois. Dia 6 de fevereiro de 2014 foi postado esse vídeo. Vai, comece. E ó, que é terminado. Tem um vídeo de... Menina. Menina. Aqui, galera. É... Aqui, ó. Deixa eu... Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Tá vendo? Eu, 3 mais do Brasil. Eu, Hulk Brain Gamer, esse cara de rato aqui. Hulk Brain Gamer, o Rafael Zando. Que ele tem poucos vídeos, mas vai fazer um sucesso. E esse daqui, o Cid da Zoeira. Que hoje, no canal dele, já tem dois vídeos. Muito bom, Cid. Seu... Seu... O like do seu canal vai tá na descrição do vídeo. Ó. Hulk Brain Gamer, Cid da Zoeira e Hulk Brain. O trio do youtuber. Então, eu, irmão, irmão, primo, primo, primo. Meus dois é primo dele. É foda-se, tá. Coisa linda. Coisa linda. O que você quer dizer? E aí, galera. E aí, galera. Pra vocês curtirem mais vídeos assim, meu Deus. Você viu? Esse vídeo foi mega emocionante. Ó, minha namorada tá online. hummm hummm ó o que eu vou falar com ela oi amor vamo ver o que ela vai falar né velho porque seus namorados hoje em dia ela tá lá tá lá em agora se ela estiver escrevendo tá tranquilo mas velho porque eu nunca eu pensei que eu não mexo em facebook em pc se eu mexo no celular tá ligado ai se ela responder vai aparecer aqui vamo ver mais da hora umas forçadas aqui ai velho fui meu dentista hoje meu dente tá ardendo eita velho parra filha da ah 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 pera aí galera que vou pera aí eu tô meio ocupada agora eu já tô indo ai deixa só terminar o vídeo tá é é foda quando você quando você tá gravando e eu vou mexendo seu saco né é tranquilo ai como a vida é bela vamo ver as as a creeper aqui ó tem que mudar esse creeper tá feito bosta ver esse negócio aqui ah vamo mudar vai lá vamo mudar vamo mudar esse creeper ali antes o meu facebook era felipe no nisb ai depois eu mandei pro felipe no whatsapp pra procurar em game e enviar foto é mas minutos de vídeo 6 minutos de vídeo 7 porque o tempo passa rápido né velho então não vai logo E aí vai é é é ó é é é é é é é Galera, o Kaupernê? Júlín, o Kauperný. Ah, maú? Fórmó, fórmó. . 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 Não vou passar esse vídeo de uns minúti. Uma baleia. Nossa, que computador bugado, velho, uma baleia, velho Ah, eu ia colocar uma foto do Minecraft, eu ia colocar uma baleia, não acredito nisso Não acredito Nossa, que bugado, velho Enemoration, enemoration, velho Cancelation, né, cancela Vamos lá, vou colocar uma baleia, e biscoito de sacos muito quente Ai, e ai, minha namora, ai, tu já tá comendo, meu braço também E minha namora, como ela me ama Ela me ama muito, ó, vou encher o saco dela Amor, cadê tu? Não Tô Gravando Não, fala que eu tô gravando não, vou trollar ela, vou trollar Não vou trollar ela não, vou Sei lá, se ela me responder a gente conversa aí Ah, velho, apareça Bugou, velho Vou, vou, vou protestar a ti Ah, tá Entrei Olha que da hora essas camisas, velho Muito pelo namorado Aqui eu não vendi, estou fazendo um estressamentinho Muito bom Hum, ai daqui que eu também postei Namoradinho, namoradinho E acho que vai ficando por aqui nosso vídeo Porque não quero passar de 10 minutos E é isso aí galera, também, se vocês tem gostado desse vídeo aí E daí foi mais pra mostrar o meu facebook Ah, e acho mais dois vídeos que eu vou gravar depois desse E é isso aí galera, curtem a página do facebook Rock by Gamer Até esqueci de mostrar, mas eu não vou mostrar No outro vídeo eu mostro Ai, 10 minutos e 50 Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal Valeu galera Fuuuua nananana